A nova medida provisória do auxílio emergencial já está no forno! O que vai mudar? Bem-vindos ao INSS Passo a Passo, o maior canal do Brasil sobre benefícios governamentais. Eu sou a Bia Sabida e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma nova medida provisória que o governo está preparando que pode trazer muitas novidades no auxílio emergencial. Na segunda parte do vídeo, vamos falar sobre a antecipação da terceira parcela do calendário do auxílio emergencial. Vamos nessa? Pessoal, segundo o jornal Valor Econômico, em matéria publicada hoje, o governo já está nos trâmites finais em relação à nova medida provisória que vai prorrogar o auxílio emergencial. Para quem não sabe, a medida provisória é uma norma com força de lei editada pelo presidente da República em situações de relevância e urgência. Ela já passa a valer desde o início, assim que for editada, mas precisa de apreciação do Congresso Nacional para se converter em uma lei normal, a chamada Lei Ordinária. O prazo de validade de uma medida provisória é de 60 dias, prorrogada automaticamente por mais 60 dias. Ou seja, pessoal, ela vale por quatro meses sem que haja nenhuma interferência por parte do Congresso Nacional. Pois bem, como sabemos, o governo quer prorrogar por mais três meses o auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou à CNN nesta segunda-feira que a nova rodada do auxílio emergencial terá três meses. O benefício será então prorrogado até outubro, quando o governo espera ter concluído a vacinação da população adulta. A novidade que estou trazendo aqui neste vídeo é que agora eles querem criar outra medida provisória, uma totalmente nova. Eles até poderiam utilizar a mesma MP 1039, que foi publicada em 18 de março deste ano, e implementou o novo auxílio emergencial a partir de abril. O problema é que ela já conta com a proposição de 275 emendas presentadas ao texto para aumentar o valor do benefício e ampliar o escopo para atender um público maior. Ou seja, pessoal, trocando em miúdos, o governo quer fugir dessa pressão de ter que aumentar o valor do auxílio emergencial. Publicando uma nova MP totalmente independente da MP 1039, ele pode manter os mesmos valores com muito mais facilidade. E não se enganem, pessoal! É isso que ele quer! Caso não aconteça nada de extraordinário, não deveremos ter alterações de valores nesta prorrogação. A única opção viável para o aumento do auxílio seria a aprovação do projeto de lei do deputado André Janones, por exemplo. O PL, o PL 527-21, que pretende pagar um valor de R$ 500, que seria pago até dezembro de 2021, está em debate na Câmara dos Deputados em caráter conclusivo, aguardando apenas a avaliação das comissões competentes para poder ser votado. Caso o PL seja aprovado na Câmara dos Deputados, terá que seguir para o Senado Federal para passar por uma nova votação. Sendo promulgada e o presidente Jair Bolsonaro sancionar, entrará em vigor. Porém, pessoal, quero ser bem sincera com vocês. A chance desse projeto de lei ser aprovado é bem remota. A esperança é que, criando uma medida provisória do zero, alguns critérios sejam flexibilizados e que isso facilite o acesso ao auxílio emergencial, já que a MP anterior foi tão dura que o governo gastou muito menos do que estava planejado. Sobre isso, eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa nova medida provisória pode incluir mais pessoas, excluindo critérios muito rígidos que estiveram presentes na MP anterior? Digite um ou dois nos comentários. 1. Acredito que não. É visível que o governo quer dar o mínimo possível. Acho que a medida provisória nova apenas vai prorrogar por mais três meses o auxílio, sem a inclusão de novas pessoas. 2. Acredito que é possível, sim, a inclusão de novas pessoas. O presidente Jair Bolsonaro está de olho na reeleição em 2022. E isso pode fazer com que ele inclua mais pessoas na prorrogação, a fim de angariar mais votos. Muito obrigada pela sua participação. Adoramos interagir com vocês aqui nos comentários. Pessoal, ainda hoje, conseguimos apurar em primeira mão as novas datas do calendário da terceira parcela do auxílio emergencial. Sim, pessoal! Aquelas datas originais estavam mesmo um absurdo! As novas datas seriam divulgadas em uma live apresentada pelo presidente da Caixa a partir das 15 horas. A boa notícia é que nós fomos direto na fonte, o Diário Oficial da União, e já conseguimos essas datas para você! Poupamos o seu tempo! Não precisa mais assistir a live! Até mesmo porque na live, Pedro Guimarães usa o espaço para fazer propaganda do Banco Estatal. É um pé no saco! Se você é inscrito no canal e tem o sininho ativado, você já sabia dessa notícia! Nós fomos um dos primeiros veículos de informação a trazer essa informação para você. Por isso, é tão importante que você se inscreva no canal! E não só! É fundamental que você se inscreva, como também é indispensável que você ative o sininho. Só assim você será avisado em primeira mão dos seus direitos! Se você não viu ainda o nosso vídeo da manhã com todas as datas da terceira parcela do auxílio emergencial atualizado, clica no card para ver! Muito obrigada por chegar até o final do vídeo! Você é realmente diferenciado ou diferenciada! Digite hashtag Coruja Verde nos comentários para eu saber que você chegou até aqui e também para ativar a curiosidade em quem não assiste o vídeo até o final. Vai ser uma resenha! Ficou claro o vídeo, pessoal? Você sabe que se ficar com alguma dúvida, é só perguntar no comentário fixado logo aqui embaixo que vamos te responder, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um joinha e compartilhe no WhatsApp com sua família e amigos. Por hoje era isso! Um beijo da Bia Sabida e até o próximo vídeo!